Estou aqui, estou chegando ai Estou aqui, estou chegando ai O que é Serical? O que é Serical? Esse é o apelido Ó, colar na fogueira aqui antes que ela apague Vini, o que é Serical? Aqui, sou eu aqui Não, mas o que é Serical? Cheguei O que é Serical? É sobrenome japonês Ah, esse é sobrenome? É, sou não Porque você usa, não é sobrenome Só uso sobrenome mesmo É porque é meu vô, né? Ah, tá certo, mano Vai colocar essa porra no meu nome ai Da hora Mas não estou puxado não, velho Parece um baiano mesmo Não, tem muita gente aqui, rapaziada Tem gente pra todo lado ai Atire Parece um baiano Pô, essa safe ai Ela viu a milhão hein, mano Cê é louco Matei um, matei um Matei um, matei um Matei um Matei um Vai, vai, vai Olha só Opa, nego ali Eita porra Finalizei um Aonde você tá, Carlos? Opa, tem um cara aqui O cara é bom Matei mais um Mas olha só Finalizado O cara é bom Cadê o outro cara? Cadê o outro cara? Rapaziada, o cidadão tá aqui, rapaziada No pé do cidadão No pé do Nelson Rapaziada, eu preciso de ajuda aqui Tô indo, tô indo, tô indo Matou 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 Não, cara, ele tá aqui Aê Aê Rapaziada, tá no meu Rapaziada, anda Anda, 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 anda safe A safe, safe, safe A safe, safe, safe Safe, safe, safe Tem crack ai não? Aaaa Ai caralho O cara tá na bosta, o cara tá muito na bosta. Tá rodando o kit! Olha pra essa porra de cara aqui. Ah, mano, olha. Nossa, o... você já tava de SCAR? Eu já. Tinha um SCAR lá. Pode que eu peguei. O Bini, você consegue chegar ali? Ah, vai embora, pode ir embora. Não, outro Bini. Possível. Pior que os dois que eu matei, eu tomei no cu. Ah, precisa ter vindo, velho. Ó, já achei um cara ali, ó. Caraca, o save tá vindo a milhão, velho. Toma no cu, mano. É o Felipe... é o Felipe Massa. Ó, tá tretando ali, hein. Onde eu marquei, tem gente. Onde eu marquei, tem gente lá, ó. Atrás do caminhão, ó. Costas, costas. Carlos. Duarte, costas. As costas, hein, Jefferson. As costas, hein, Jefferson. Matei. Hum... Joadão. Oh, tem cara de sniper atrás ali, ó. Mas eu marquei lá. Calma, tem uma sniper. Caraca, protege aí, Carlos. Não, Carlos. Onde tá? Desachudinho aí, filho. Tá aí, tá aí, é onde você tá virado. Ele tá embaixo da ponte, ó. Bem no bagulho embaixo da ponte com a sniper. Parado. Ali? É, embaixo da ponte. Ah, não, não, não. Tá vindo, tá vindo pular direito. Aí, pô. Ele vai te pegar, Carlos. Ah, tá em cima da ponte, eu acho. Não, pô. Tá embaixo. Tá na parte de baixo da ponte. Naquele vãozinho lá embaixo da ponte. Ah, tá. Achei, achei, achei. Ó, a escada aí. Tá na escada. Tá na escada. Vem pra caralho. Eu não pego o cara de cima pra retar. Puta. Vila a cara, meu. Não faça igual eu. Não seja imbecil. Mano, mas eu matei um squad inteiro aqui muito bem matado, viu? Cê é fera disso, bicho. Para, Cliders. Isso, dá rejadinha pro otário. Ó, cuidado que deve ter uma dupla aí, viu? Do restante do squad que eu tava tentando matar agora. Lá de esquerdo, Carlos. Lá de esquerdo, Carlos. Lá de esquerdo, Carlos. Aí, nessa construção aí tem gente. Vê aí, tem... É dois caras, não é? É um avião da Pau. É dois caras, eu acho. Ó lá, ó. Lá em cima, ó. Tem dois aqui, ó. Caraca, Charles. Mano, tem dois, tô quadrado. Vamos pra casa é melhor. Boa, Carlos. Ele é lindo aqui, irmão. Aí, daquele lado... Falei, Carlos. Lá de esquerdo. Lá de esquerdo. Protege lá de esquerdo, caralho! Eu falei também. Segura aí, Carlos. Segura aí, Carlos. É. Ó mentira esse bagulho. Mentira, mano. O cara tá muito na bosta, mano. Protege, protege, protege. Arrombado. Desperdou. Já roda um fiquinho. Ó, vi nega aqui, ó. Cara aqui, ó. Uma coisa aí? Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Peraí, peraí, rapá. Dois. 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 Puta, tá revivendo na van, né? Um caiu. Boa, Carlos. Morreram os dois. Mata um... Um caiu. Boa, Carlos. Morreram os dois. Mata um... pode, chojinho. Acabou eu scudinho. Acabou o s scar doine. Tem cara, tem. Tem cara do lado esquerdo!! Tem cara do lado esquerdo. Tem cara do lado esquerdo. Morreu? Tem cara do lado esquerdo. Onde? Aqui. Tá aqui, ó. Boa. Toma na frente aí, na madeira, Carlos. É voceis, meus caras. É voceis e um. É voceis e dois. Carleto, procura um tiro. Calma, mano. Tchau. Será que... Vai, Jelphs. Que desgraçado! O cara é bom, né? Tomou 105 já, hein? O carnírus tá indo por trás deles aqui, rapaziada. Boa. Carlinhos. Boa, Carlos. Boa, Carlos. ai matei ai matei to indo ai to indo ai deixa o carai carai carlos carlos sou filha da carlos olha atrapalhando o time eu tenho um kit aqui eu tenho um kit aqui eu tenho um kit aqui só queria shield o shield carlos ta ai em cima de você ta ai embaixo de você carlos olha la ta la em cima mano eu preciso de um angulo só pra p*** caramba os caras ta muito alto eu vou subir nessa porra também porque ta muito alto mano não da mais pra mirar nos caras caralho ele não te viu ai embaixo mano vos ah coat moleque co Grid carai ai sim vo carlinhos Jogou muito Vegeta Jogou muito ele tenants não tem mas o a o e e